Uma expectativa muito grande se formou em torno do Fórum Municipal de Jaru, para a reunião que poderia decidir a vida dos moradores do Jardim Primavera, ocupado no dia 11 de abril deste ano. A audiência aconteceu a portas trancadas aqui no Fórum Municipal de Jaru, entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura Municipal, organizadores do Jardim Primavera e também Polícia Militar e integrantes da Caixa Econômica Federal, para tentar chegar a um acordo e solucionar o problema do Jardim Primavera. Nós fomos intimados a fazer uma audiência de conciliação. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Tudo que nós impôs não foi aceitado. Eles fizeram a proposta deles, o acordo deles, nós aceitamos. Na mesma hora que alguém concordava com uma coisa, o outro não concordava, não. Para o município não foi difícil. O município, ele presente, em nenhum momento furtou a qualquer tipo de informação em resolver o problema. Houve o entendimento da empresa, do município, da Caixa, da CAED e menos do Ministério Público. O Ministério Público não acatou a decisão coletiva. Na verdade, sim. Primeiramente, a Caixa não é parte do processo. A gente foi convidado pelo Ministério Público para se fazer presente, para auxiliar, esclarecer algumas dúvidas quanto a um acordo que estava para ser fechado entre as partes. E também convidou a Caixa como parte, não como parte do processo, mas como auxiliador para esclarecer alguns assuntos. Infelizmente, a gente ficou aí, não conseguiu se chegar a um acordo. Após quase seis horas de reunião, embora as expectativas eram das melhores, a reunião findou-se infrutífera, não ocorrendo conciliação. Diante disso, a Justiça deverá, nos próximos dias, assinar a ordem de reintegração de posse. E aí E aí